Fala rapaziada, beleza? Ouve que sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje eu trago pra vocês, aleluia O vídeo que eu tanto queria trazer galera Que é o Agario Hunger Games Galera, eu consegui colocar, eu consegui Aleluia, eu consegui velho E bom, temos 9 players né pessoal, 9 players Opa, isso daqui é massa, é massa, beleza Opa, nossa senhora E qual que é o objetivo aqui galera? Você tem que ficar grande velho Tem que ficar grande e matar o povo, tá ligado? Tipo Hunger Games mesmo Tipo, quem for o último a ficar vivo vence, entendeu? Então, vamos ver se a gente consegue ganhar aqui É a primeira vez que eu tô jogando esse modo de jogo aqui velho Caraca mano, e ele é novo mesmo galera Ele lançou tipo faz muito pouco tempo, entendeu? Então mano, ele é novão também esse novo modo de jogo velho Caraca Nossa, que da hora mano Vamos ver se a gente consegue aqui fazer alguma coisa né Aqui Aqui, aqui, aqui Ih, comi Comi, comi, já vem Já foi pro estouro Já foi pro estouro 1 Tem 6 players de 12, beleza 6 players de 12 Já foi pro estouro 1 1 já foi pro estouro, beleza Beleza Durante eu tô com medo A galera tá gigantesca velho Gigantesca mesmo mano Isso que vai me ferrar se ele... É que eu te amo e falo na sua cara Esses caras tão gigantes Tão tomando whey hiper calórico Caraca, nossa mano Eu vou me ferrar aqui Vou me ferrar aqui Eu vou sair fora Vou sair fora daqui Eu tenho que ficar um pouco maior velho Eu tô muito pequeno ainda mano Caraca, não sei como esses malucos conseguem É bom tá mesmo Time, time, beleza É nóis, é nóis, é nóis, é nóis É nóis, deu o máximo Eu não vou distribuir de volta não Aqui não é olho pro olho, dente pro dente não filho Aqui o bagulho é louco O bagulho é doido mesmo tio O bagulho é doido Calma Sai fora cara Sai fora aqui, sai Sai fora Sai fora Ah, morri Puta que pariu Bom pessoal, vai começar aqui a segunda partida Vamos lá, tá controladinho Good luck Let's go Let's go Let's go Let's go Infelizmente na última eu perdi Vocês viram Caraca, o tamanho das... Nossa Nossa Os caras não tão felizes não velho Ai eu consigo pegar de qualquer tamanho as massas Nossa, que da hora velho Aqui, beleza Boa Boa, boa, boa Boa, boa, boa Aqui, boa Boa Comemo Comemo Boa Já comemo Não, não comemo não Porque ele ainda tá vivo O dog Aqui Vamos ver se eu divido pra pegar ele aqui Vamos ver se eu consigo dividir Pra pegar ele Ah, mano Eu não vou ficar Ixi, senhora Tamanho do fim, mano Caraca Eu entendi como que funciona já, galera No começo da partida Sempre vai ter umas massas gigantes Ai você pode comer ela Tipo, de qualquer tamanho Você não precisa ser maior que a bolinha pra comer, galera Então fica a dica aí pra galera Sai ruxando nas maiores, mano Já vai comendo, mano Pra você ficar gigantesco E, velho Vai atrás dos caras depois Tá ligado Que isso aí, ó Tem um cara parado aqui Tá parado por quê? Tá parado por quê? Porque quer ser comido Já foi Já foi mais um Beleza Já comemos dois aqui Meu Deus Oh my God Beleza, beleza Consegui sair de boa Consegui sair de boa Tamo junto Eu não consigo comer ele ainda Eu acho que ele também não me cons... Não, ele me consegue Com certeza Ele tá gigante E o mapa, galera Parece que é bem menor também Tá ligado? Porque, velho Sei lá Parece que é muito menor Ih, caraca Vem cá Vem cá, Ioba Mano, se eu comer esse cara Eu me dou bem Se eu comer esse cara Eu me dou bem Calma, calma, calma Calma, calma, calma Calma, calma Pegando a bordo Pegando a bordo Ah, mano Você vai acabar morrendo por fim Ele já tá gigante, cara Aqui 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 Vai, vai, vai Vai, vai, vai Beleza, agora vem Agora vem, monstrão Agora vem, monstruoso Vem, monstruoso Vem, monstruoso É, agora você tá regando, né? Tem eu e você mais um só, filhão Aqui O Dodge Aqui Ele vai separar Ele vai separar Eles tão pequeno Eles tão pequeno Calma, calma, calma Calma, calma Calma Calma, calma, calma Que isso daqui vai dar muito ruim ainda Oh, erou Caraca, mano Eu posso ganhar agora, velho Eu posso ganhar Posso ganhar Vem, enfim Vem, enfim Ai Por que você não tá com a sua mãe, velho? Beleza Ai, tá todo mundo separado Tá todo mundo separadão Tá todo mundo separadão Caraca Calma, calma, calma Calma, calma, calma Calma, calma Ah Ah Damn Oh Damn My Fucking God You're Nossa Você tá de brincadeira Com a minha face, velho Você tá de brincadeira Com a minha face, velho Você tá de brincadeira Com a minha face, velho Nossa, cara Nossa, eu odeio esses vírus, cara Nossa Isso é a pior coisa que existe num jogo, velho Caraca, que coisa escrota, mano Nossa Ai, que chato Tá, mano, eu não vou conseguir ganhar mais agora Não vou conseguir ganhar nem ferrando desses, mano, velho Os caras tão gigantes, mano É um cara como eu, tipo, porra Como eu, 700 massa, meu, velho Ó o fim Ah, mano Tô bem triste, viu Tô bem triste Só tem eu e o fim agora Calma, 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 calma Vamos ver se eu consigo fazer uma estratégia aqui, né Vai que eu consigo fazer e dá certo Vem, fim, vem Aqui Calma Calma Calma, 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 calma Ah Lol Vem, galera Vamo pra última partida aqui Vamo lá Cadê as massas? Massas, 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 massasג Massa, massas, 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 massas Preciso daquelas massas Cadê, 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 cadê? Ah, mano Tá Cadê, cadê massa, cadê massa, cadê massa Putz, velho Aqui Ixi Calma que moiou, calma, calma Aqui mais Ai Caraca, nós dois Não se comem, mano Aqui um cara O cara parado, o iluminati tá parado Vem, já tracei um Atracei um, tem oito caras, beleza Duro que os caras pegaram todas as massas Do começo, né galera Isso que ferrou, mano Aqui, beleza Beleza Tem sete players ainda, ok Ok, vamos de boa Vamos numa boa Aqui Come, come Tá, cadê os caras agora Nossa, aqui mesmo Aqui Grandão Monstruoso 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 Caraca, me dei bem ali Me dei bem ali Que eu comi muita coisa do squirtle, mano Muita coisa do squirtle Eu comi ali, velho Muita parte dele eu comi ali Boa Boa, 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 boa Tamo grande Trezentos e cinquenta aqui, boa Ok Eu potei uma massinha ali Mas eu não vou riscar ali não, velho Vem cá, Skyrim Mano, tu já era, velho Aceita, cara Foi mal Não queria falar pra você não Que você Vai perder, tá ligado Mas tchau Agora tem aí mais três caras só Boa Boa Ah, não Nossa Tinha que tinha travado, velho Ia dar um berro Gente, pega Não pega Ah, olha o squirtle Mal pequenininho de novo, mano Caraca, como que esse cara consegue, velho Como que esse cara consegue Ficar pequeno Calma Calma, calma, calma Junto Junto Agora você tá ferrado Calma Calmou, 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 calmou Calmou Putz Putz Putz